Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Aperton, canal Aeromotocar E vocês vêm comigo neste passeio pelas duas estradas e avenidas da Grande BH Passando aqui pela trincheira da Praça da Semig Exatamente aqui, ó, onde está essa placa azul aqui na frente Começa a BR381, para quem vai para São Paulo, sul de Minas e sul do Brasil É por aqui, ok? Estamos agora na parte privatizada aqui da rodovia, tá? Que é a concessão da Arteres, se não me engano, né? E vamos que vamos, ok, pessoal? Passeando de moto aqui, eu sempre gosto demais de moto, né? Se você está assistindo o canal, acredito que você também goste, pelo menos, de assistir os vídeos, né? Nem todo mundo gosta de moto, não Isso aí, interessante, né, pessoal? É, eu estava vendo as notícias aqui, então vamos falar de algumas notícias que não tem nada a ver com nada de nada Só as coisinhas que eu andei lendo por aqui, ó Por exemplo, há 35 anos, gente, telefones do Garfield surgem em praia francesa É, isso começou na década de 1980 Pedaços ou telefones inteiros do Garfield aparecem em praia francesa O telefone, famoso há quatro décadas, aparece sem cessar na região de Finistère, no oeste da França Para ter uma ideia, só em 2018, mais de 200 pedaços desses aparelhos surgiram por lá, vindos do mar Mas o Ministério foi resolvido após fazendeiros revelar localizações de contêiner dentro de caverna na Inglaterra Interessante, né? É, mais ou menos interessante É, uma coisa que eu achei interessante também que eu estava lendo aqui, ó É, que uma família encontra a cobra altamente venenosa em vaso sanitário Isso mesmo O... a mulher, ela teve um grande susto, né? Talvez o maior susto da vida dela Ela ajudava a filha de apenas 5 anos a utilizar o vaso sanitário Quando... quando se deparou com uma cobra narja cuspideira Isso mesmo Uma das espécies mais perigosas e venenosas do mundo É isso mesmo, pessoal Ah, esses bichos costumam chegar assim, pelo vaso sanitário, viu? Aqui em casa, no vaso sanitário, eu vi duas coisas, já, né? Uma vez eu estava tranquilo ali, né? Escovando os dentes, eu olhei o vaso sanitário ao lado Pé! Apareceu um rato, eu e o mal no segundo andar, hein? Ele apareceu e já voltou logo E... outra vez, na minha terra, né? Eu estava na... na minha terra Na casa da minha avó E... quando eu olhei o que apareceu dentro do vaso Um sapo É, mas eu fiquei sabendo de cobras que aparecem também Esquilito pra caramba, né, gente? Uma coisa meio... meio revoltante também, tá? Pai e filho matam ursos e Bernando e comemoram Tem gente pra fazer tanta besteira nesse mundo, né? O vídeo revoltante foi divulgado aí As imagens mostram pai e filho matando uma família de ursos Que estavam hibernando em uma região protegida do Alasca Comemoraram, posaram pra foto Olha que filhos da mãe As imagens chocantes foram gravadas lá em abril de 2018 E fazem parte do processo judicial contra os dois E corrimam em segredo, gente, até o momento Tomara que vamos pra cadeia, tá? Que... que besteira, né? Que sacanagem, né? Pois é, interessante também Eu tava lendo outra notícia Que diz que a NASA corta a transmissão de missão espacial Após a aparição de OVNI É, tem até foto aí, ó Eles estão chegando, gente? Pois é, a NASA cortou a transmissão de uma missão Na Estação Espacial Internacional Logo após a aparição de um OVNI na órbita da Terra A ação da agência, é claro, gerou controvérsia Entre ufólogos e conspiracionistas Será? O que será? O que será, né, né? Outra coisa interessante O pescador pega só a cabeça de tubarão gigantesco Era pra ser um dia de pescaria comum Mas um tal de Jason Ficou assombrado Ao invés de um tubarão, gente Ele pescou apenas uma cabeça de um deles Após publicar a imagem Fãs do pescador na internet Começaram a especular Qual teria sido o destino do tubarão Pequenas notícias, gente Só pra passar o tempo, né? É isso aí É isso aí